com as hélices dos três motores de lanche. A Força Aérea também foi envolvida nesta operação a pedido da Polícia Judiciária. Obviamente toda a informação da plataforma, que como sabem, a Força Aérea tem vários aeronaves e várias plataformas equipadas com os mais modernos sensores, que permite de uma forma bastante clara e precisa a identificação e o apoio, enfim, de informações julgadas as convenientes e necessárias pela Polícia Judiciária e pela Marinha poder articular os seus meios depois no terreno e foi basicamente isso que foi feito. Foi a primeira identificação, a localização, o seguimento durante toda a operação, do seu início até ao fim e transmitindo, permitindo que os operacionais no terreno tenham, digamos, uma God's Eye View vista de cima, todo o panorama que se passa embaixo, real time, que lhes permita coordenar os seus meios de uma forma muito mais eficaz e foi isso basicamente o que a Força Aérea proporcionou a Polícia Judiciária.